Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de localização dentro do aplicativo CC Bank no seu celular. Então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando essa configuração para você. Bom, vou vir até as configurações do meu dispositivo, após isso aperto em apps, dentro de apps aperto em ver todos os aplicativos, logo em seguida eu procuro aqui dentro pelo aplicativo CC Bank e seleciono o mesmo, vou vir até em permissões e dentro de permissões eu vou procurar pela opção que tem localização, seleciono a opção de localização, em seguida aqui vai aparecer permissão para acessar a localização do CC Bank, permitir que esse app acesse sua localização. Você coloca permitir durante o uso do app e a partir desse momento já foi ativada a função de estar mostrando a sua localização dentro do aplicativo CC Bank. Então é uma configuração muito simples de você estar realizando aqui no seu celular, sem dificuldade alguma, e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone.